Bem-vindos ao programa que fala sobre curiosidades do cinema e da cultura pop. Você sabia que Tom Cruise serviu de inspiração para a versão e desenho animado de Aladdin? Para Aladdin, lançado em 1992, os animadores já confirmaram que o herói foi inspirado em ninguém menos que Tom Cruise. Embora o design original de Aladdin tenha sido modelado com base no ator Michael J. Fox de De Volta para o Futuro, os animadores perceberam que o resultado final ficou um tanto fofo demais, o que os fez decidir que precisava de um protagonista mais confiante e digno de interesse amoroso da princesa Jasmine. E claro, galã, os animadores escolheram Tom Cruise como um muso inspirador. E você, acha a versão final animada de Aladdin parecida ou não com Tom Cruise? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal. TX-04, Viva o Sonho, aqui! TX-04, Viva o Sonho, aqui!